A Associação de Amigos da Irmã Benigna realiza a Bazar para o Dia dos Pais e celebra os 112 anos da Serva de Deus. O filme reflete sobre os bastidores da política e relembra a tragédia de Mariana. E a mineração também é tema de mostra fotográfica na capital. Agora no Horizonte Notícia. Olá, quer uma boa opção de presente para o Dia dos Pais fazer economia e ainda ajudar? A Associação dos Amigos da Irmã Benigna está com um bazar que reúne tudo isso. E a Vanessa Nício conta mais pra gente. Exatamente, Fernanda. Quem vier ao Bazar da Serva Benigna vai conseguir comprar um presente incrível para o seu pai. Por um precinho sensacional. E o mais importante, vai poder ajudar outras pessoas que precisam da nossa contribuição. A Arlinda Maria está aqui do meu lado. Ela é voluntária aqui no bazar. E Arlinda, qual que é o objetivo desse bazar? É dar continuidade às obras sociais Amai Bem, iniciadas pela Irmã Benigna. Divulgar a devoção e custear o processo de beatificação das servas de Deus. E qual que é o horário de funcionamento? É de segunda a sábado, mas os horários são distintos. Sim. De segunda a sexta, ele funciona de 8 às 17 horas. E no sábado, que é véspera do Dia dos Pais, de 8 às 13 horas. E todos são convidados. Exatamente. E o que as pessoas vão encontrar aqui? Porque tem lembrancinha para o papai, mas não é só para ele, não. Ah, tem para a família toda. Tem muitos produtos novos e usados em ótimo estado. Então, aqui tem para a família toda. Tem para as roupas femininas, masculinas, utensílios domésticos, enfeites. As crianças, é claro que tem um lugar para elas, né? Com roupas e brinquedos. Então, tem vários objetos, vários utensílios que vão atender a toda a família. Muito obrigada, Arlinda. O bazar, então, fica na rua Aimorés, 475, no bairro Funcionários. E é claro que a gente espera por vocês. Vanessa Anício, para o Horizonte Notícia. E os amigos e devotos da Irmã Benigna também celebram, neste mês de agosto, 112 anos do nascimento da Serva de Deus, com uma semana de comemorações especiais. O início será em Belo Horizonte, no dia 16, data do aniversário, com celebração em ação de graças, às 7h30 da noite, na paróquia Nossa Senhora da Divina Providência. O encerramento será no dia 24, no Lar Augusto Silva, em Lavras, com missa às 11h da manhã, na Capela de São José. Em seguida, um almoço de confraternização. Nessa quinta-feira, chega aos cinemas o filme O Amigo do Rei. Dirigido por André Delia, a produção fala dos bastidores da política, da mineração e do desastre que arrasou Bento Rodrigues em 2015. O povo do Rio Doce é um povo de fibra, povo de luta. O maior crime ambiental da história do Brasil é a base do filme, que nos apresenta o personagem fictício Reinaldo, um deputado muito mal intencionado. A ideia do diretor é fazer com que o público acompanhe a rotina de negociações do político e os bastidores dessas artimanhas. Na história, Reinaldo tenta evitar punições aos envolvidos na tragédia de Bento Rodrigues em 2015. As cenas também trazem famílias que perderam tudo e depoimentos de especialistas sobre a mineração em Minas Gerais. Você tem um sistema em colapso e com várias bombas relógios em nosso estado, esperando alguns fatores para se somarem e trazerem outras tragédias como a de Mariana. Vale. A Vale, que é uma empresa majoritária da Samar. E a Vale também. Vale BHP. Samar. A BHP Billiton é a maior mineradora do mundo. E Vale. Vamos saber o que mais é destaque na agenda cultural do fim de semana. Desde a criação, a BH Billiton recebe o espetáculo Minas e os Beatles, marca registrada do festival. O show reúne artistas influenciados pela música do Quarteto de Liverpool. Nesta edição, a Geomarques divide palco com Beto Guedes, Loborges, Paulinho, Pedra Azul, Amaranto e Afonsinho. A BH Billiton segue até domingo. Violonista premiada na Europa, Fabienne Magnan apresenta em Belo Horizonte o show Cordas Latinas, parte do repertório solo e duo com o percussionista Luiz Alberto Vitorino. No repertório, música brasileira com violão e viola caipira. Sexta-feira, às sete e meia da noite, no Cine Teatro Brasil. Sexta-feira também tem a estreia do espetáculo Nastácia. No palco, a história da heroína do romance O Idiota, de Dostoiévski, Nastácia Filipovna. No elenco, Chico Pelúcio, Flávia Piramo e Odilon Esteves. Uma instalação artística assinada pelo estilista Ronaldo Fraga completa a peça, com visitação gratuita, no Centro Cultural Banco do Brasil, em BH. E os mineiros do Jota Quest estão de volta à capital com o espetáculo Acústico Músicas para Cantar Junto. O show inclui o lançamento do EP digital comemorativo, sábado, 10 da noite, no KM de Vantagens Hall. Com quase 50 anos de carreira e milhões de discos vendidos, Sérgio Reis faz show nesse sábado. Um repertório repleto de clássicos, hits como Filho Adotivo, Violas e Violeiros, Panela Velha e Chico Mineiro. A apresentação será no sábado, 9 da noite, no Carretão Trevo, em Contagem. O premiado fotógrafo mineiro José Luiz Pederneiras está com nova exposição gratuita na capital. O outro lado da montanha lança um olhar atento sobre as transformações em Minas Gerais por conta da mineração. O mar é uma obsessão do mineiro. Um mistério retratado pelas lentes de José Luiz Pederneiras. Eu ficava na janela em frente ao mar com a câmera no tripé, dia e noite, esperando um barco ou um navio passar e desenhar com as luzes na superfície da água. E o mar é um grande mistério, né? Ele atrai, ele causa fascínio e medo ao mesmo tempo nas pessoas. Ao olhar as montanhas de Minas, uma dúvida sempre vem à mente. O que haverá por trás delas? O mar é uma opção, mas nem sempre a realidade. Olhar a ação do homem no quadrilátero ferrífero impressiona. A paisagem foi totalmente modificada com a exploração mineral. Mantas esticadas sobre o terreno trazem cor para onde, aparentemente, não há mais vida. A exposição O Outro Lado da Montanha é um convite para a reflexão. É preciso prestar atenção nessa relação do homem com a natureza. E o conjunto dessas imagens, eu acho que chama atenção para essa necessidade de proteger esse patrimônio natural. das serras, dos solos, das matas, das fontes de água. E existe, nessas regiões, onde tem muita atividade extrativista, a convivência entre a harmonia da natureza e a degradação. E o efeito das fotografias nos visitantes é imediato. Plasticamente e a impressão que passam também é muito instigante. E essa pergunta que se faz também, o que tem por trás das montanhas, eu acho muito legal. A exposição O Outro Lado da Montanha fica até 21 de outubro, na Galeria do Minas Tênis Clube, em BH, com entrada gratuita. As redes sociais Facebook e Instagram decidiram recentemente banir imagens de corpos que, segundo as empresas, romantizam distúrbios alimentares. Mas, para se chegar a essa decisão, foi muita pressão de diversas instituições e de ativistas. Segundo as mídias, está havendo um reforço nas regras de postagem para evitar publicações que defendam, por exemplo, a perda de peso drástica. Outro problema nas redes sociais é a crítica a pessoas que estão acima do peso, muito comum principalmente com as chamadas celebridades. É por isso que diversos movimentos continuam na batalha para mudar a raiz desse problema, fazer com que as pessoas se aceitem como são. É sobre tudo isso que a gente vai falar na reportagem. Quando o assunto é balança, algumas celebridades sofrem por não estarem dentro do padrão que muitos julgam como perfeito. Recentemente, a atriz Cléo Pires se viu no olho de um furacão de críticas em relação ao seu corpo. Em um post nas redes sociais, a atriz desabafou sobre a expectativa que muitos criam em relação ao seu manequim. Se olhar no espelho e aceitar a imagem que se vê não é tarefa fácil para muitas pessoas. E as redes sociais podem piorar essa aceitação. Por isso, posts que promovem a magreza extrema como padrão de beleza têm sido monitorados e até mesmo banidos pelo Facebook e pelo Instagram por incentivarem distúrbios alimentares. O tempo inteiro nós somos levados ou incentivados a confrontar quem nós somos ou mesmo quem nós aparentamos ser fisicamente com esse modelo, com esse padrão que é pré-determinado pela sociedade e que é divulgado pelas redes sociais de maneira geral. Além de modelo plus size, Caroline já foi Miss Minas Gerais para chegar até aqui um caminho longo e difícil. Até meus 17 anos eu tinha um manequim 42 e mesmo nesse manequim que hoje eu acho que é o da maioria das mulheres brasileiras, eu me sentia gorda. E depois que eu engordei muito, eu fazendo faculdade e tudo, eu engordei muito, aí eu acho que isso piorou. Porque eu comecei a ter vergonha de mim. Antes eu tinha vergonha de ser fotografada, mas eu não sabia. Hoje eu sei ser fotografada, então talvez eu teria outra cabeça, sabe? Normalmente a pessoa carrega uma herança genética, tá certo? E esta herança é que define o que é o corpo da pessoa, né? Isso logicamente é consumatório dos atos que a pessoa faz de dieta, alimentação, etc. Às vezes a pessoa tem uma proporção diferente do idealizado por várias pessoas, mas é a identidade corporal dela. E dessa maneira ela deve procurar ser feliz. Para não cair em armadilhas em relação ao corpo perfeito, algumas dicas podem ajudar a compreender o seu biotipo. Acima de tudo, evitar a comparação, né? Se a gente tiver que se comparar, que a gente se compare com a gente mesmo. Então a pergunta que tem que ser feita sempre é, eu sou da melhor forma como eu posso ser? Boas dicas, né? Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para rever esse programa, acesse o nosso site. Até amanhã, 8h45 da manhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri